Atenção, nosso ônibus roda por toda Belo Horizonte e região metropolitana. Uma ponte lá em São Joaquim de Bicas é dor de cabeça na certa. Agora, o nosso papel é mostrar os problemas e tentar amenizá-los. Você já imaginou? Agora não tá chovendo não. Mas e a hora que chover? Fica agora com a reportagem de Kiwani, porque nós vamos onde o povo quer que a gente vá. Põe na tela. Maracanã, o Me Chama Que Eu Vou está em São Joaquim de Bicas. Nós viemos até o bairro residencial Casa Grande para conferir o único acesso ao bairro. Está desse jeito. Por segurança, o ônibus do Me Chama Que Eu Vou não vai atravessar. A ponte que liga o bairro ao centro da cidade cedeu há cerca de um ano. E ao invés de reformar a estrutura, a prefeitura jogou muita terra no local. Seu Azeredo, o senhor é morador aqui da região há quanto tempo? Há 14 anos. Tem muito tempo que tá desse jeito a ponte? As últimas chuvas foram que causou todos os danos. Em primeiro lugar, a entrada do meu sítio foi danificada. E quando a ponte caiu, eu fui obrigado a dar a entrada, a passagem, que é a minha propriedade, para os planos de úteis da rua. As providências que a prefeitura tomou foi de colocar alguns caminhões de terra em cima da ponte, porque esta ponte desceu do seu nível 1,20m. Nós estamos na parte de baixo da ponte. Eu vou pedir o Israel para mostrar para vocês a situação aqui de baixo. A parte de concreto, ela cedeu e o que tem por cima é terra. A preocupação dos moradores agora é a época das chuvas. Lilian, você passa por aqui todos os dias? Todos os dias não, mas com frequência, porque a gente faz um trabalho aqui com a comunidade. E em período de chuva não dá para vir aqui trazer o material para o pessoal trabalhar, porque nessa ponte não passa ninguém. Olha, que eu trago material aqui para a comunidade tem uns 4 anos, e tem uns 4 anos que essa ponte é desse jeito. Eu tenho, nós temos uma empresa aqui, nessa extremidade do lado de cada ponte, então nós temos que passar. E passar funcionário, passar mercadoria. Com muita dificuldade, com muita dificuldade. Precisando de arrumar, porque se acabar, se acabar de cair, nós vamos ter que dispensar os funcionários. Na época de chuva ela não vai durar, vai acabar isso aí que fizeram aí, não vai ficar até a época da chuva. Muito medo, muito medo. Tem que parar a produção da nossa fábrica aqui. E o problema não preocupa só os moradores. Quem trabalha na região ou precisa passar constantemente, reclama do descaso. O que eu conheço aqui já tem mais de um ano. A gente atravessa aqui, passa para lá, passa para cá. Para poder vir também tem que passar por aqui. Chuveu, e é muito forte, a chuva, a ponte caiu. E a gente ficou uns 2, uns 3 dias aqui sem a travessia. Era bom se melhorasse um pouco, né? Colocar as fontes para a gente aqui que não tem onça também, né? A gente tem que ir a pé para lá e voltar. A terra também é lá, morris de chuva que a gente fica com medo também, né? Carros, caminhões, ambulâncias e até vans escolares se arriscam para passar pelo local, que é o único acesso ao bairro. Ó, aqui está um caos, porque na época de sol, é desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Olha o estado dessa ponte. Enquanto não tiver um acidente grave, com morte, com óbito mesmo, não vai tomar providência. Porque disseram para nós que aqui simplesmente não é prioridade. É prioridade sim. Esse é o único acesso que nós temos para o residencial Casa Grande. Todos os alunos que estudam em São Joaquim de Bicas, o tráfico é por aqui. O escolar pega lá e traz aqui. Ambulância, quando vem buscar alguém do Casa Grande, passa por aqui. Enquanto não der morte, não vai arrumar isso aqui não, Maracanã. A Secretaria Municipal de Obras informou que está realizando estudos para a construção definitiva da ponte que liga o bairro, a região central da cidade. O Me Chama Que Eu Vou está de olho e vai voltar para conferir. Você está achando que isso aí é festa, Julinha, a ponte caiu? Meia volta? Não, não. Isso é realidade, rapaz. Aqui, São Joaquim de Bicas. Deve estar preocupado agora, sabe com o quê? Os políticos lá com a eleição, dia 7 de outubro.